O Instituto de Linguagens da UFMT realiza por ano quatro edições da Prova de Proficiência. E sobre isso eu vou conversar agora com Carolina Lima, que é professora do Departamento de Letras aqui na Universidade e também coordenadora da Prova de Proficiência. Carolina, a terceira edição da Prova de Proficiência foi realizada no dia 1º de setembro. Os certificados já estão disponíveis para quem fez essa prova? Sim, os certificados já estão disponíveis na Secretaria do Instituto, na sala 25 aqui do IEL e eles foram encaminhados para os outros campos, Rondonópolis, Sinop e Araguaia. Essa prova lá comprovou a proficiência em quais idiomas? A prova de proficiência comprova a proficiência em línguas estrangeiras, inglês, francês e espanhol e português para estrangeiros. Até quando as pessoas que fizeram essa prova e foram aprovadas podem buscar o certificado? Os candidatos aprovados podem buscar o certificado no período de dois anos, que é o período de validade do certificado. Essa prova foi realizada tanto na UFMT Campus Cuiabá quanto nos polos da UFMT no interior. Como as pessoas podem buscar pelo local onde elas devem ir para retirar esse certificado? Os certificados dos candidatos que realizaram a prova em Cuiabá podem retirar aqui no Instituto de Linguagens, na sala 25, nos três períodos, matutino, vespertino e noturno. Nos outros campos, os candidatos podem retirar a prova no local onde eles foram fazer, retirar o certificado no local onde eles foram fazer a prova. Se a pessoa, porventura, perder esse certificado, tem alguma forma de solicitar uma segunda via? Dentro do prazo de validade do certificado, eles podem solicitar a segunda via solicitando pelo e-mail da proficiência, proficiência.ufmt.gmail.com Esse certificado pode ser retirado por uma terceira pessoa, um parente, um amigo? Sim. No edital disponível da prova de proficiência, há um formulário em que o candidato pode preencher com os dados do requerente e do solicitante para que ele possa, assinado pelos dois, para que ele possa vir retirar a prova para o candidato. A quarta edição da prova de proficiência já tem data marcada? Tem alguma previsão? Sim. A quarta edição da prova de proficiência de 2019 vai ocorrer dia 10 de novembro e o edital já está disponível na página da Fundação Unicelva e na página da UFMT no link notícias. Ok. Obrigada pelas suas informações. E se você tiver alguma dúvida ainda sobre a busca dos certificados ou até mesmo sobre algum edital de prova de proficiência, você pode ligar para o número 6536158402, que é da Secretaria-Geral aqui do Instituto de Linguagens da UFMT. Amanda Sampaio para a TV Universidade. Amanda Sampaio para a TV Universidade.